É alto, né, velho? É alto. É alto. Então, vamos fazer um tangão. Sim. Estão lá. Se eu pudesse me faltar, Como eu estou por noite Se eu pudesse onde estás Ao teu lado eu voltaria Mais um ano que eu choro Noite em dia Mais um ano que eu padeço Em saudade, vida minha Mais um ano que eu padeço Em saudade, vida minha Ainda existe a palmeira Lá na Gruta Três Maria Sua sombra Nosso amigo Ao domingo tem perdia Mais um dia que se acaba Outra noite se aproxima O que é? 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 E eu choro noite e dia Mais um ano que eu padeço De saudade vida minha Mais um ano que eu padeço De saudade vida minha Mais um ano que eu tô esperando agora